Quem já deve ser pra subir? Ei Paulo, não pode não? Big Joe Wambor, Jack, Kulau Ah é estudo um do daqui E que lê na ilimbelalaiô E que lê na ilimbelalaiô E que lê na ilimbelalaiô E que lê na ilimba de goma E que lê na ilimba de goma Também sou fanantãy Aina sabote Chofa na chine, aina sabote Também chofa na chine, aina sabote Chofa na chine, aina sabote Machitiva, chilole, chilova sabote Umbe kuchina, ababa, chilova sabote Umbe kuchina, ababa, chilova sabote Kuimbele lana shona, chilova sabote Kuimbele lana shona, chilova sabote Awe mbe paulo se, sabote Awe mbe paulo se, sabote Awe mbe putu nando, sabote Awe mbe putu nando, sabote Awe mbe bigisho, sabote Awe mbe bigisho Machitiva, chilova sabote Kuimbele lana shona, chilova sabote Nnamnamu, nitaku tabu Lani kuwele a serjumioko Kuchina rengopa Awe mbe bigisho Awe mbe bigisho, chilova sabote Saga, 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 saga Adade, wana jetelein Adade, wana jetelein Saga, 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 saga Awe mbe bigisho Awe mbe, saga, 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 Show, 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 show Tácula, tácula Aqui, 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 aqui Además, tácula, wey Segui tudo isso Cavalo Segui, 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 segui Vamos lá, cara Niveka, 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 atacua Niveka, atacua, niveka, atacua Show Saga, segui, 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 segui Marxito, deixa Niveka, 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 atacua Niveka, niveka, atacua, niveka, atacua Show Tamba, sofana, che, aina, sabote Sofana, che, aina, sabote Machitiva, xinole, xinleva, sabote Machitiva, xinole, xinleva, sabote Niveka, pujina, bababa Niveka, pujina, bababa Xinleva, sabote O.M.B. Paulo, se Masa, poti O.M.B. Paulo, se Masa, poti O.M.B. Budu Nando Masa, poti O.M.B. Budu Nando Masa, poti O.M.B. Bigi Show Masa, poti O.M.B. Bigi Show E Kalle Devanuloma O.K UNGE Tm Pkh Yeah In Mr.판 th Na PTV Big John Ma Takula Days 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau